Olá, tudo bem? O meu nome é o Carlos Smith, seja bem-vindo ao meu canal Tempo é Fana. Foi um filme que estreou em 2021, o filme Natalino, o Natal, foi cancelado. Esse filme é um filme de comédia de 2021, ele estreou em 2021. O pai de Emma e seu amigo de colégio começam a namorar. Então, ela embarca em uma missão para separar o casal feliz. Se você gostou, inscreva no canal para ter notícias de filme. Se é um filme estreou em 2021, o Natal foi cancelado. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!